Salve, salve, família Pertestade! Estamos atendendo um pedido no canal! O nosso querido padrinho Daniel Paz Coutureiro, o Xará! O nosso Xará! Talude! É o Ultimate Eleven, também conhecido como Sidekicks! Do Neo Geo, do Flipperama, galera! Ele foi aqui, ele é um dos nossos queridos padrinhos, recompensas para o seu jogo, que aqui está! É, exatamente! Eu vou fazer um contra e depois eu vou fazer um contra o PC ou a linha faz! Tá! Ó, aperte start aí pra você escolher seu time! Pertestade! Isso! Sempre! Exato, com certeza! Sempre! Vou ganhar do Daniel? É, quando você não estiver jogando, você aperta o X pra trocar de jogador! Tá! Ah, vamos lá! Escolhe aí você é o P2 ou eu sou o P1! Eu vou com o Brasil! Não, eu ia com o... O Brasil? Pode escolher o Salta América, eu vou com a Argentina, então! Ah, vai! Vou a Calustrada! Tá, então deixa eu pegar um time que não seja tão fora! Vou pra Bolívia! Não! Paraguai! Vou com o Paraguai! Olha que clássicos! O Xará que gosta desses clássicos de jogos obscuros! Eu vou com o Paraguai e Austrália! Jogaço, hein gente! O time balanceado! Olha aí, partida especial! O que especial? É, porque ela não conta pra... Esse jogo tem duas copas, né? Essa partida aqui não conta pra nenhuma das duas copas! Ó, eu sou Austrália, mas você pode fingir que é o Brasil! É, começa! O time do Paraguai! Olha, os Paraguai tem todo cara de índio, velho! O time do Paraguai tem todo cara de índio, velho! Vai! Olha o time da Austrália! Rouba a bola do time da Austrália! Não sabe o que fazer com a bola! O time da Austrália vai tocando a bola! O time do Paraguai! Não! Olha a bola do time, cara! Cuidado! Goleiro pega! Gol da Austrália! Gol do Brasil! Gol do Brasil! É da Austrália! Guardara! Camisa 6! Vocês fingem... Fingir que é o Brasil, hein, gente? É, beleza. O Daniel falou que escolheu o Brasil, desistiu de escolher o Brasil. Se eu soubesse, eu tinha escolhido. Olha, ele para o Paraguai. Chuta! Isso que é chute! Que maravilha, ó! Gráficos! Baer! Baer para o time do Paraguai. Nossa senhora! E lá vai. Olha o Paraguai tentando ser violento. Eles viram, ó! 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 Sai fora! Paraguai já! Qual que dá o carrinho mesmo? É o A. O A que dá o carrinho, ó! O time da Austrália ficou parado, você tem que selecionar. É o Y que você seleciona o seu jogador. Ah, você trocou errado, ó! Não é não! Não? Então é o X. Cadê o time da Austrália, gente? Não está funcionando. Ó, você está ali, ó! Eu queria anunciar os controles, ó, xará! Ah, é a primeira vez que eu jogo isso aqui. Não, não! Esse aqui é assim! Você troca como tal, você troca como tal. Eu jurava que era esse aí. Vocês viram? O jogador da Austrália estava meio perdido ali. Bota a bola, repõe a bola do time do Paraguai. Vai dividida. O Paraguai vai tentando repor a bola. E perde a bola para o time da Austrália. Boa defesa! Essa doeu o estômago. Uh! Ixi, não tem jogador aqui no Paraguai. Agora tem. Olha o drible da vaca. Olha que coisa maravilhosa. Ih! Perdeu a bola. Vai para o time da Austrália! Ixi, tem. A Austrália ficou nervosa. Ficou nervosa. Queria tirar a bola da área. Cuidado com o time da Austrália. Mudou a câmera. Defende. Uh! Arranca a toco para cá, arranca a toco para lá. Jogo violento! Caraca, mano! E pum! E pum! Expulsão, né? Olha isso! Lights out! Tinha que ser expulsão! Ah, chamou a ambulância! Chama a ambulância! Para fora. Ah, não saiu não! O time do Paraguai é muito violento. Não saiu não! Muito violento. Mas deu certo. Acabou o jogo! Vamos para os pênaltis! Vamos para os pênaltis. Aperte o start. Aperte o start. Acabou o jogo ou tem o primeiro tempo? Não, acabou o jogo. Aqui temos tempo só. Coloco! Ah, tempo só não. Não, não. Dois tempos. Olha aí, galera! Decisão por pênaltis. Todos gostam de ver pênaltis, né? Qual que é a fita? Eu acho que é o A. Eu vou tentar o A. Ó, aperta o A. É isso aí. Olha o chute! Defendeu a Austrália! E lá vai a Austrália, hein, gente? É um goleiraço! Ai, meu Deus! Nem se mexeu! Difícil. Olha o goleiro fazendo suas flexões. É, eu sou um goleiro dos bão. Ó, louco! Meu Deus do céu! Estou chutando o lado. Estou chutando o lado. Pegou! Os goleiros estão brilhando. Ixi! Pegue! Nossa senhora! O time do Paraguai só tem cavalo paraguaio mesmo. Ih! Está difícil sair do lado. É, é, o Paraguai tem que fazer, senão o jogo acaba, hein? GOOOOOOOL do Paraguai! Tudo empatado agora, hein? Jogo dramático. E o goleiro nem se mexeu! E agora o Paraguai vai ter que fazer, senão acaba a disputa, hein? Eu já estava até fazendo flexões com o meu pescoço. E aí? Isso que é incompetência! Beleza, Lili, agora você vai jogar com a Austrália contra o computador. Eu? É, porque você ganhou. Tailândia e Austrália. Tá, vou deixar o Daniel. Eu vou jogar, então. Olha o poderoso time da Austrália. Ganhei, ganhei, ganhei. Ele ganhou. Ninguém pode falar. Olha, cuidado aqui, hein? Olha, meu Deus. Olha a marcação! É que o Daniel não me falou contra os botões para trocar os personagens. Saiu, lá vai o time da Austrália. Pô, me encenda! Vai tocando a bola com muita categoria. Olha! Não deu nem para o cheiro. Vai o time da Austrália. Tocando com muita categoria. Olha o de brilho! Nossa! Tá difícil pegar a bola aqui, hein? Vai, Austrália. Ah, você é australhão. Você é tradição. Vai. Nossa, o goleiro defendeu com o peito. Recupera a bola mais uma vez do jogo da Austrália. Toca ali na direita. Na esquerda. Ui! O jogo tá difícil, o jogo tá difícil. Aê! Austrália gostando que sabe jogar duro quando precisa. Nossa! Ai, tá difícil, hein? Esse goleiro tá com catiça, meu. Tá difícil, hein? É, ninguém consegue passar pelo goleiro da Tailândia. Tailândia é o país das belas praias. O lugar maravilhoso. O filme do Leonardo DiCaprio, né, Lili? Vai, 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 vai! O gol da Austrália! Faça, por favor, de honrar minha Austrália, hein? Eu ganhei, não foi à toa, não. Você honra o time, hein? Aí sim, é o jogador do Moore! Que jogador maravilhoso! É o melhor do futebol que você acompanha aqui no canal Aperte Start. Ih, cuidado! Olha a voadora! Nossa! 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 Vai, Austrália! Não! Nossa! Tira a bola daí! Que emocionante! Não! Não! Pode honrar o meu time aí, hein? Chuta pra fora, Esganteio! Nossa senhora! Eu não ganhei pra perder, não, hein? Faz favor de ganhar. Exato. Aí, tiramos a bola! Vai, Austrália! Vambora, tira a bola daí! Tira o perigo! Afasta o perigo do time da Austrália! O time da Austrália leva a bola no meu campo! Vai conduzindo a bola! Erro o passe! Erro o passe e a Tailândia domina novamente o time do time da Austrália! Afasta o perigo do time da Austrália! Afasta mais uma vez o perigo do time da Austrália! Acalou! Passamos de fase! Que maravilha! O time da Austrália ganhou! Olha aí, agora é a final! Tá, Austrália! É o final da parte classificatória! Ah, então, agora é Copa do Mundo, ó! O time da Austrália tá Austrália, Portugal e Polônia! Só vamos jogar contra a Polônia! Mas é o quê? Agora começou? Copa do Mundo, é! Começou? É, a gente tava na classificação pra Copa do Mundo! Agora é a Copa do Mundo! É a primeira partida! É a primeira partida da Copa do Mundo! Austrália! Oh gente! Não foi nada! Nossa! Aparecendo o time do Paraguai, esse Austrália! Olha só a Austrália, o que ele tá fazendo! Light is out! Apagou a luz! O cara fez o jogador da Polônia desmaiar no campo de emoção! O time da Austrália se fecha, a Polônia veio pro ataque! Olha aí! A Austrália afasta o perigo chutando! Afasta o perigo novamente pra lateral! O time da Austrália chuta pro Mato que jogou de campeonato! Vai, Austrália! Chuta pro Mato que jogou de campeonato mais uma vez! Vai, sai! Olha a Polônia querendo fazer jogada perigosa aqui, hein? Beleza, time da Austrália com a bola! Time da Austrália sem a bola! Nossa! Nossa, pega! Gol da Polônia! Ixi, essa Copa tá zicada, galera! Ai, meu Deus do céu! É pra isso que eu te dou a minha Austrália? É! Vamos, Austrália! Vamos acreditar! Vamos acreditar que dá! Olha aí, ó! A Austrália tá com super chute agora, hein? Vai, Austrália! Tira a bola daí! Tem que aproveitar, Austrália! Vai! Pega o jogador certo! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Putz! Ah! Poxa, Ana! Tá estragando o meu time aí, pô! Meu Deus do céu! Vem dar uma surra aqui, ó! É, mas o que que tá acontecendo com o time da Austrália? Só estrear na Copa ficou nervoso! Pô! 2x0, velho! Vai, vambora, vambora! Agora, olha o gol da Austrália! Olha o gol da Austrália! Capricha! Tá estragando o meu time, meu! Daqui! É agora! Go! Agora você vai, ó! Você vai ter que empatar, filho! Tá acabando o tempo! Vai, vai, Austrália! Tá acabando! Você vai ter que se virar! Ó, o técnico da Austrália é japonês e comemorou, tá vendo? A Austrália é um time, assim... Parece uma torre de Babel! Pode empatar! Bom, vambora, vamos empatar! Agora virou questão de honra, galera! Eu te passei o controle que agora você vai... Vai ganhar! Nossa, que animal! A Austrália tá com vontade! Ô, louco! Puts, meu! Cartão vermelho! Vai colocar o Edmundo dentro do campo? Vixe! Nossa senhora! Vai colocar o açougueiro! Nossa! Pra fora! Nossa! Caramba! O estádio acaba de virar açougue, galera! O Kozinski está se tratando ali, ó! Que absurdo! Nossa, o goleiro tá quase! Quase foi batido o goleiro! Vambora! A Austrália vai ter que jogar com a menos agora, hein? Vai ter que fazer milagre! Tem que fazer milagre! Olha aí, ó! Aí! Nossa senhora! Agora não foi nada, juiz! Outro cartão, mano! Cartão amarelo! O juiz começa a perder o controle do jogo, hein, galera! O juiz tá perdendo o controle do jogo! Os jogadores se aproximam pra ver o que sobrou do companheiro! Não vai precisar da maca, tá tudo bem! Levanta! Cuidado, hein! Cuidado, ó! Desfriou os dois times! Lá vai! O time da Austrália! Chuta! Toca errado! Lá vai! Lá vai! A Austrália! Vamos lá! Milagre! Todo mundo pra frente! Todo mundo pra frente! Olha a Austrália! Nossa! A bola bate no zagueiro! Olha a Austrália! Ó, vambora! Vambora! Pega! Ó, meu Deus! Aí! Recuperamos a bola! O time da Austrália tá com a bola! Mas o tempo tá acabando! Relógio é inimigo da Austrália! Ai, meu Deus! Vai! Ui! Ah! Ah, vai acabar! Ah, meu Deus! Já estamos nos acréscimos! Falta nada pra acabar! É! Peguei! Vai, vai, vai! Toca, toca, toca! Vai! Não tem ninguém! Vai! Ai, meu Deus! Vai! 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 Nossa, é muito cavalo! Vai! Meu Deus do céu! Já tem um jogador caído ali da Polônia! Nossa Senhora! Ah, acabou o jogo! Fixe, e agora? O que vai ser feito do time da Austrália? O time da Austrália já é... Continuei! Vamos ver se dá pra continuar? É o mesmo jogo? Eu vou tentar precisar mais esse aqui pra ver se a gente encerra com uma vitória, pelo menos. Apaguem esse jogo na memória, ele nunca aconteceu! Ative da Austrália, vai jogar... Ô, Juiz! Nossa, mas é tosco, hein? Ô, louco! Mas com dois segundos! Com dois segundos de jogo! Foi pra isso que eu ganhei dele! Olha, o jogador sai com a mão nos testículos! Foi uma falta duríssima! Falta duríssima! Mas é uma bola mesmo! É o Kozinski, de novo, tá? Tratamento! Vou usar a água milagrosa pra ele que ele fica bom! Olha aí, a Austrália vai tentando conduzir a bola, não deixar a Polônia gostar do jogo! Olha aí, ó! Chuta, Austrália! Não deu! Nossa Senhora! Que jogo feio! A Austrália pegou a bola de volta! Expulsão com dois segundos de jogo! É, com dois segundos o jogador já tá expulso! Meu Deus do céu! É isso aqui! Anda a bola! A Austrália praticando claramente o anti-jogo! Boa! Quase! A Austrália como nas melhores escolas argentinas! Ô, louco! Opa, Juiz! Não foi nada! Nossa! Essa ficou barata! Essa ficou barata! Só a cartão amarela! De novo! Olha aí, ó! O jogador ficou nervoso! O Psy Cup! Ficou nervoso, puxaram a camisa dele! Você viu que ele ficou nervoso! Parece que tá sangrando o joelho dele! Tá vendo aquela mancha vermelha ali? Isso! Nossa, para de fazer falta! A Austrália joga duro! A Austrália não quer saber de brincadeira aqui nessa revanche, galera! Olha aí, a Austrália tentando atacar pela direita! Pegou a bola! Que beleza de jogo! Que é um espetáculo bonito! Nossa! Jogadores da Austrália não se conformam em perder a bola! Olha aí que beleza! Isso que é plena disputa pela posse de bola! Aham! Aí, tocou bem! Lá vai a Austrália! Tô vendo! Conduzindo! Conduzindo pela direita! Olha o Dibirinho! Uh! Pô, com o Dibirinho e tudo! Dá essa bola aqui! Nossa! Mas é muito cavalo, meu! Me dá a bola! Olha, o time da Austrália não se conforma! Dá a bola aqui! Nossa! E pé alto! É tudo que acontece nesse jogo aqui! Vamos! Vamos, Austrália! Ainda não dá tempo! Vai conduzindo a bola! Com categoria com mais... Ai! Errou! O passe! Aê! É agora! Olha o gol! Gol! É! 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 Da Austrália! Madara! Camisa número 6 É assim que a gente gosta E agora a Austrália não vai deixar pulando jogar Não pode deixar chutar Isso, e acaba o jogo Legal Que legal, a Austrália ganhou Viva, viva Austrália No jogo bonito Jogo limpo Disputado Eu vou salvar aqui, deixa eu ver se é o F2 que salva É, vamos salvar Deixa eu salvar o F5 F6, F7, F8 F9, F10 Salvando aqui, peraí Como é que salva aqui, caramba Ah, aqui, peraí Vou pausar aqui File Manager Olha, mudou o campo É, deixa eu salvar aqui F8 Mais, olha Que jogo feio É, deixa eu salvar como futebol Futebol arte É, futebol arte Arte marciais, né? É Ah, é muito bom Salvei, salvei aqui Pronto Muito legal Ah, muito bom Me diverti Muito bom, muito divertido isso aqui Mais divertido do que eu esperava Mais divertido do que você esperava, né? Sim, com certeza Essas faltas que os jogadores fazem Cara, isso não existe no país nenhum do mundo É muito tosco É muito bom Valeu, Chará Obrigado, Mante Continua mandando sugestões aí Com certeza Se você quer ser padrinho também Acesse o nosso site do Padrim Link vai seguir abaixo Faça como Chará Escolha o seu jogo É, isso aí galera A gente vai ficando por aqui Deixando um abração pra vocês E até o próximo jogo De Super Sidekick Soccer Ultimate Eleven É isso aí Tchau, tchau Tchau